E solicito o secretário que anuncia a sequência que vamos deliberar os itens da pauta e já chama o primeiro item que é o bloco. Inicialmente, bom dia a todos. Informando que serão deliberados os itens na ordem normal da pauta e como é de praxe, chamamos antecipadamente os itens do conjunto, do item de 9 a 28, que serão deliberados em bloco, conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que a decisão com o inteiro teor do relator, a fundamentação de com a minuto do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última sexta-feira, dia 20 de maio de 2016. Bem, Dago, você tem interesse em algum destaque de algum item do bloco? Eu gostaria de fazer um destaque do item do bloco. É o item 9, cujo relator é o diretor André Peptoni da Nóbrega. Como já foi divulgado na quinta-feira, tem uma proposta aqui de alteração do item do parágrafo 10, a tabela 1, o efeito médio a ser percebido pelo consumidor, que corresponde a menos 1,17%, onde a alta tensão seria menos 1,20% e baixa tensão 1,15%. Portanto, essa é a retificação que nós faríamos. O resto do voto todo se mantém, apenas esse valor. Então, entendi que foi feito um destaque, então somente para comunicar uma pequena alteração... Uma pequena alteração. ...não haveria necessidade de fazer todo o... Não, 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 é somente isso aí. Então, feito o esclarecimento e a retificação... Então, meu, só informando aqui que o item 23 foi retirado de pauta. O item 23 do bloco. E também o item 23, que faz parte do bloco, foi retirado de pauta. Portanto, com a retificação feita para o item 9, submeto à votação o bloco compreendido dos itens 9 a 28 e a 7 a 23 foi retirado de pauta. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Sou o sítio secretário que chama o próximo item da pauta.